Música Os insultos que o dono de um bar proferiu a clientes, chamando elas de farofeiras, causou uma reação na internet. Diversas pessoas se uniram para fazer uma manifestação, chamada de farofada. Música Música Quanto um show bacana ali, entendeu? Música Música Meu Deus! Ah, vou querer também. Você é italiano, né gente? Delícia! Temperada com bacon e uma amendozinha doce pra quebrar o dedo. O Oscar aqui estava me contando que ele veio de outra cidade e ele viu o evento no Facebook. Vamos ver isso aí para nós. Onde é que tu estava quando tu viu a repercussão do evento? Eu vi o evento lá em Porto Alegre e falei para minha amiga Bruna, que é daqui, que eu vou te visitar e nós vamos nesse evento. Peguei o carro, troquei para cá. Tá legal pra caramba. E você costuma frequentar Praia Brava? Vim algumas vezes aqui quando eu fiz essa minha amiga, mas muito pouco. Hoje eu vim aqui e está mais legal que nunca. Sou vagabundo, eu confesso, da turma de 71. Eu já rodei o mundo e nunca pude encontrar. Lugar melhor para um vagabundo do que o Rio Apera Mar. Lucas, tu que é organizador desse evento, o que tu esperava, o resultado disso, esperava tanta gente no evento como hoje? Olha, sinceramente, eu esperava a metade do público que hoje está aqui. Eu acredito que já passou mais de 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. Hoje aqui na Praia a gente encontra mais ou menos umas 2 mil pessoas. E é uma alegria para mim, não só para mim, como para a sociedade brasileira, né? Que mostra que o lugar público tem que ser ocupado pela população. Não só pela população, mas como por pessoas de bens. E eu estou aqui não só eu, como metade de Itajaí, metade de Balneário, Penha, Pissarro, Blumenau, Florianopes. Por o pessoal que nos ajudaram nessa manifestação, estão aqui com a gente também. Então superou todas as expectativas? Assim, mais do que superação das expectativas, é tentar mudar alguma coisa na vida do ser humano. Hoje, no dia da farofada, o bar ele está aberto, mas ele está com a entrada controlada. Não está totalmente de portas abertas. Eles estão controlando quem entra e quem sai do bar. O Tim Jones, nós tentamos entrevistá-lo e ele, disseram que ele não está disponível para dar entrevista. Tá bom, obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então fica a lição, não ofenda as pessoas, cuidado, porque senão as pessoas podem acabar fazendo uma festa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL